Pátio Senhor pra todos, hoje eu vim trazer uma receita pra cada um de vocês. Quem de nós já não fez alguma coisa boa, alguma coisa gostosa? Às vezes eu faço uma coisa boa na minha casa e uma amiga diz assim, ah, você pode me dar uma receita? Às vezes a gente faz e mostra até no Facebook. Aí a pessoa faz, hum, que delícia. Passa a receita. As pessoas pedem logo a receita, porque aquilo bateu o olho, quando os olhos batem numa coisa gostosa de comer assim, que a pessoa quer comer, a pessoa diz, hum, vou na sua casa, vou comer. Você pode me passar a receita? E é assim que as pessoas fazem. As pessoas fazem as suas comidas, fazem seu bolo, fazem um monte de coisa boa. E as pessoas, elas comem e sempre dizem assim, tá gostoso? Como é que faz? Me dá a receita. Quero fazer na minha casa. Hoje eu tenho uma receita especial pra você. Uma receita especial pra você, pra cada pessoa que quer aquilo de bom, que vai fazer bem pra sua saúde. Hoje eu tenho uma receita pra você. E eu quero passar essa receita pra você. Pega aí um lápis, um caderno, pega um papel e vamos anotar a receita. É uma receita para uma vida saudável. Aí você pode dizer assim, ah, foi quem que passou? Foi o nutrólogo? Foi o nutricionista? Quem passou essa receita? Bom, quem passou essa receita? Essa receita vem de Deus, pra minha vida e pra sua vida. Então eu quero passar pra você uma receita para uma vida saudável. Primeiramente, o primeiro ingrediente. Vamos aos ingredientes. Porque quando a gente tem a receita, a gente tem os ingredientes. Depois tem o modo de fazer, não é assim? Então, o primeiro ingrediente. Jesus. Pega Jesus, traga ele, porque ele é o pão da vida. É aquele que sacia a sua fome, que não te deixa com fome. Então, pega Jesus e ele é o primeiro ingrediente para que você possa ter uma vida saudável. É Jesus. O segundo ingrediente se chama obediência. Eu pego Jesus e eu vou entrar na obediência. A gente vai fazer uma mistura disso tudo, pra ver o que vai acontecer na nossa vida. Você não faz o seu bolo, você não faz as suas coisas boas na sua casa, você não tem o modo de fazer, os ingredientes. Então, eu tô passando um ingrediente para uma vida saudável. O primeiro é Jesus, ele é o pão da vida. O segundo é a obediência. O terceiro é, você tem que ser sal. Sal é aquilo que tempera. Você tem que ter uma vida temperada, uma vida, temperança. Você tem que ter uma vida equilibrada. Temperança é uma vida equilibrada. Que você não vai botar sal de mais, tem sal de menos. Mas que você possa botar a quantidade certa. Você precisa ser sal. Você precisa ser aquela quantidade certa, pra aquele momento certo, onde que você chegue. E que você chegue num momento exato, pra que as coisas aconteçam e que tudo dê certo. Pra que a sua receita possa estar completa. Já deu o primeiro, Jesus, segundo a obediência, o terceiro sal. O quarto, água. Coloque bastante água. Porque água, você precisa mergulhar na água. Jesus já entrou na receita. Jesus já entrou. O sal já entrou. A obediência já entrou. O sal já entrou. Agora você precisa mergulhar. Mergulhar num batismo. Ser batizado. Porque Jesus entrou. Desde o momento que você botou Jesus na sua receita. Você agora precisa ser batizado. Pra que você possa estar fazendo, completando os ingredientes. Pra que saia tudo saudável na sua vida. Então você precisa ser batizado. Agora, modo de preparo. Como eu vou preparar isso? Modo de preparo. Pega Jesus e não solte mais. Você pega Jesus e não solte mais. Esse é o modo de preparo para uma vida saudável. Eu já dei os ingredientes. Agora, pega Jesus e não solte mais. Agarre Jesus e não solte mais. Não largue mais ele. A obediência. Obedeça até a morte. Pega Jesus, não solte mais. E obedeça até a morte. Até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, esse é o modo de preparo. Para que tudo, você possa ter uma vida saudável. Bom, aí você vai... Não deixe salgar. Nós botamos sal, né? Então, não deixe salgar. Tenha temperança. Não deixe salgar. Num ambiente onde você estiver, que as coisas começarem a ficar... Que você vê que as pessoas começarem a ficar exaltadas. Ficarem querendo ficar exaltadas. O que eu digo é pessoas querendo gritar, querendo... Querer confusão. Então, você vai ser o sal que vai temperar essa situação. Você vai entrar e você vai temperar. Você vai tirar com que essas coisas ruins venham atrapalhar no teu tempero. Atrapalhar na tua receita. Então, você vai chegar e vai ser o mediador. O sal é o mediador. É aquele que vem para botar o ponto certo. Porque se eu salgar, ninguém come. Se eu botar sem sal, ainda a pessoa bota um pouquinho de sal e come. Mas o certo é que seja temperadinho. Para que todos possam comer e ficarem satisfeitos. Então, não deixe salgar. O próximo modo de fazer. Aceite Jesus e seja batizado. Aceite Jesus e seja batizado. Ah, mas eu já fui batizado quando eu nasci, quando eu era neném, quando eu era pequenininho. Mas Deus agora está dizendo para você que agora você é uma nova criatura. Você conheceu um Deus. Quando te batizaram, você nem se lembrava direito. Agora você já está se lembrando. Então, você vai falar, você vai chegar e você vai dizer assim, não, eu sou batizado. Se você foi batizado, glórias a Deus, você é batizado. Mas se você não é batizado, já está em tempo de você batizar. Então, agora você pegou Jesus, você obedeceu, não deixe salgar. Aceitou Jesus e agora você precisa ser batizado. Se você já foi batizado, alguém um dia te levou para esse caminho, para o caminho do Senhor. E ali Jesus já foi apresentado a você, quando você era pequeno. Agora, misture tudo. Misture tudo isso e coloque numa forma. Essa forma que se chama vida. Essa forma que se chama vida. Misture tudo isso na forma chamada vida. E desfrute. Desfrute de tudo aquilo que sair dessa receita maravilhosa. Porque é do melhor de Deus que você vai desfrutar. Desfrute do melhor de Deus. E o melhor de Deus, o resultado disso tudo, é Jesus. Jesus é o resultado da sua receita. De todo ingrediente. Eu te dei todo ingrediente, te dei o modo de fazer. E agora você levou Jesus. Levou Jesus para casa. Levou Jesus para a sua vida. Levou Jesus para os seus familiares. Levou Jesus para as causas difíceis que estão na sua casa. Que estão na sua vida. Que estão atrapalhando no seu viver. Agora você levou Jesus. Agora a receita está completa. Porque Jesus, ele entrou. A obediência está junto. A temperança está junto. A água está junto. Do batismo do Senhor. E agora você pode fazer tudo um bolo. Esse bolo, quando esse bolo formar, você coloca ele numa forma. E essa forma se chama o seu coração. E que o seu coração possa estar aquecido. Para que possa, esse bolo que você colocou dentro do seu coração. De todos os ingredientes que eu botei para você. A forma é o seu coração. Que você possa estar desfrutando de tudo isso no seu coração, na sua vida. E que você possa passar essa receita para outras pessoas. Mas como eu vou passar essa receita? Eu falei para você. Pega o lápis e pegue um papel. E você passa essa receita. Ah, mas eu não anotei. Mas você prestou atenção no que foi falado? Então, que você possa passar essa vida para outras vidas. Para que outras vidas possam botar essa receita no coração delas também. Para que elas possam desfrutar o melhor dessa vida. Para que o ingrediente seja saudável. Para que o ingrediente seja saudável. Todo ingrediente seja saudável. É toda essa mistura que eu falei para você. Tem outras mais. Mas eu não falei de outras mais. Porque eu estou aqui para passar um recado de Deus. Uma mensagem de Deus para você. Você pega toda essa receita e viva ela. Coloca na forma do seu coração. E desfrute dela. Mas não desfrute sozinho não. Faça essa receita para outras pessoas. Porque se eu faço um bolo gostoso. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa para mostrar. Aqui tem um pão na minha mão. Esse pão foi feito por alguém. Mas alguém botou a mão na massa para fazer esse pão. Esse pão poderia ser um pão doce. Poderia ser um pão... Um sonho. Poderia ser aquilo que você mais gosta. Aí eu vou... Boto ele numa travessa. Mas como se fosse uma coisa que você mais gosta. E eu digo assim... Foi eu que fiz. Está quentinho. Aí todo mundo diz assim... Hum... Eu quero. Então agora eu estou te oferecendo o pão. Que simboliza o pão da vida. Esse pão aqui simboliza o pão da vida. Quem pode dizer agora... Eu quero. Jesus é o pão da vida. Eu quero. Leve Jesus para casa. Diga que você quer e leve Jesus para sua casa. Porque ele quer ser na sua vida... Tudo aquilo que você está precisando... E que você ainda não conhece. E que você precisa conhecer. Jesus é o pão da vida. Então... Ingredientes para uma vida... Uma vida... Saudável. É o Senhor Jesus. Eu quero agora... É... Você... Pode pegar o seu copo com água? Você pode pegar o seu copo com água? E se você tiver também um pãozinho na sua casa... Pega o pão. Hoje nós vamos comer um pedacinho do pão... E vamos tomar da água. O pão simboliza Jesus Cristo. O Senhor. O corpo de Cristo. Jesus é a água da vida. Jesus é o pão da vida. Ninguém está dando santa ceia aqui não. Aqui não é a ceia do Senhor. Aqui é um simbolismo... Aqui é o pão da vida. E aqui é a água da vida. E nós vamos orar nesse pão. Pega um pedaço de pão se você tiver. Pega a sua água. Que estaremos orando agora por você. Nesse momento eu vou orar. Em nome de Jesus Cristo. Deus amado, Deus querido. Eu quero apresentar este pão. Nessa hora. Se você tem um pão agora... Pegue o pão na sua casa. Se você tem um copo d'água... Pegue nesse momento. Eu quero apresentar este pão. Quero apresentar esta água, Senhor. Como eu falei de uma vida saudável. Como eu falei de uma receita de uma vida saudável. Eu quero apresentar para ti, Senhor. Este pão nessa hora. Que o Senhor... Venha, Senhor. É... Para que quando viermos a comer um pedaço desse pão... Que ele venha a ser vida para nossas vidas. Que nós venhamos comer o pão da vida. Que nós possamos levar o pão da vida para a nossa casa. A fonte que jorra para a vida eterna. Que o Senhor possa nos abençoar com esse pão e com essa água. Você agora que tem fé. Tira um pedaço do seu pão. Tira um pedaço do seu pão. Não é santa ceia, não. Não é santa ceia. Aqui é apenas um simbolismo. É apenas um simbolismo. Coma o pão. Coma o pão. A internet ameaçou a cair. Mas Jesus está conosco. Amém? Coma do pão. Eu gosto de comer devagar mesmo. Agora... Beba dessa água. Águas que curam. Águas que lavam o seu interior. Águas que fluem. Águas que vêm do trono de Deus para a tua vida e a minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, ofereço a minha vida a ti. Mais uma vez. Ofereço a cada vida que está nesse momento assistindo essa live, Senhor. Senhor, que essas pessoas sejam ricamente abençoadas, curadas. E que elas possam, Senhor, ter aprendido dessa receita. Senhor, que elas possam dizer, eu quero. Eu quero. Assim como elas dizem que querem as coisas que comem. Quando as pessoas mostram em um Facebook, que elas possam também dizer, eu quero Jesus. Eu quero. Eu quero levar o Senhor para a minha casa, para a minha vida. Que você possa sentir Deus tocando na tua vida. Tocando na tua ferida. Tocando na tua dor. Tocando nos teus filhos. Tocando nos teus pais. Tocando naquele que está precisando agora de uma cura. De uma bênção. Que está precisando de uma bênção do Senhor. Que você possa sentir o toque do Senhor na sua vida agora. Deus, que tu haja na minha vida do alto. Da minha cabeça, a planta dos meus pés. Senhor, que o Senhor venha com as tuas mãos. As tuas mãos ensanguentadas. E passe sobre nós. Passe sobre cada um agora. Receba do Senhor. Tudo aquilo para a tua vida saudável. Uma receita para uma vida saudável. Agora que você receba do Senhor. Que entre na sua casa. Que entre no seu coração. Que entre no seu lar. Na vida dos seus filhos. Na vida das suas filhas. Na vida dos seus avós. Na vida daqueles que tanto precisam do Senhor. Receba do Senhor agora. Em nome de Jesus Cristo. E que a paz do Senhor. Que excede a todo entendimento. Esteja sobre a minha vida e a sua vida. Que você possa dizer com toda certeza. Amém. E graças a Deus. Amém. Elisângela Almeida. Deus abençoe sua vida. Missionária Elisângela. Deus abençoe você. E todos vocês que estão assistindo essa live. Mesmo que você não participou. Fazendo comentário. Mas que o Senhor possa entrar na sua casa. Possa entrar na vida dos seus filhos. Dos seus netos. De cada um dos seus. Que o Senhor possa fazer maravilhas na sua casa. No nome de Jesus. Simone Farias. Saudades de você. Menina. Saudades de você Simone Farias. Deus abençoe sua casa. Sua vida. Seus projetos. Tudo aquilo que você sonhar. Que vire realidade. Que os seus sonhos virem realidade. E o sonho de cada um. Que está assistindo essa live. Que vire realidade. E antes de eu terminar. Eu quero dizer para você. Deixa eu ver quem é. Que mais que está ali. Marise Ribeiro. Amém. Que Deus faça. Virar realidade na sua casa também. Marise Ribeiro. Todos os sonhos. Virem realidade. Tem que botar o acrinho para ver. Simone Farias. Toma posse. Toma posse Simone Farias. Em nome de Jesus Cristo. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é minha. A vitória é sua. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Agora eu quero. Vocês sabem que eu sou uma youtuber. Apesar. Eu sou uma pastora em ação. Eu sou uma youtuber. Eu gostaria que você. Seja quando estivesse. Assistindo as minhas lives. Que você. Aí do lado. Tem sempre assim. Compartilhar. Acho que tem branco. Você vai compartilhando. Que vai cair no mensage das pessoas. Que você possa chamar seus amigos. Para poder assistir a live. Para que elas possam poder assistir. E também ir lá no meu canal. Que se chama. Pastora em ação. Vandalúcia Vieira. Pastora em ação. Vandalúcia Vieira. Que você possa estar lá. Se inscrevendo no meu canal. Dando seu. Dando seu likezinho lá. Falando lá. Alguma coisa. Curtindo a pregação. Lá tem várias pregações. Lá tem entrevista. Lá tem dança. Lá tem tudo. O melhor de Deus. Para a minha vida. E para a sua vida. Amém. Que Deus abençoe a sua casa. Abençoe a minha casa. Abençoe a sua família. Seus negócios. Abençoe rica e abundantemente. E que nunca falte. Esse ingrediente. Esses ingredientes. Que eu passei hoje para você. A receita. Para que você possa. Realmente. Botar meu óculos. A receita. Para que você. Ingrediente. Para uma vida saudável. Que você possa ter. Uma vida saudável. Com todos esses ingredientes. Assim como a gente faz um bolo. Que a gente mistura tudo. Que a gente separa os ingredientes. Depois tem um modo de fazer. Nós ensinamos toda a receita aqui para você. E que você possa usar essa receita na sua vida. Se você diz. Não, mas a minha vida. Eu já tenho essa receita. Eu já fiz. Agora. Deus vai te ensinar. A usar na vida de outras pessoas. De dentro da sua casa. De fora da sua casa. Os seus vizinhos. Todos aqueles que precisam. Ouvir a palavra de Deus. Que você fique na paz do Senhor. E vai lá. Dá o seu joinha. Vai lá. Se inscreve no meu canal. Bate no sininho. E pastor em ação. Manda a Lúcia Vieira. Eu estou lá. Com muitas pregações. Que Deus quer falar na sua vida. E talvez você não escutou ainda. Em nome de Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Fiquem na paz.